E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis Eu já queria avisar que eu tô gravando esse vídeo num lugar um pouco diferente, o vídeo vai ficar muito mais simples também Pelo simples fato que eu tinha gravado um vídeo mais complexo, tinha ido numa lagoa pra gravar, falar um pouco sobre aeróbico, demonstrar pra vocês na prática Mas acabou que a questão do vídeo, a qualidade do vídeo não ficou tão legal, então eu vou tentar editar ele melhor, vou gastar mais um pouquinho de tempo, depois eu posto esse vídeo pra vocês Eu tava pesquisando hoje na internet um pouquinho sobre musculação, como eu sempre faço pra estudar um pouco E eu encontrei no fórum chamado hipertrofia.org uma matéria que tá falando sobre as 5 maiores mentiras sobre a hipertrofia muscular As mentiras, os mitos que são gerados a respeito da musculação, esses acontecem toda vez Então eu vou falar pra vocês esses 5 mitos aqui, desmistificar eles de uma forma bem simples pra que todo mundo possa estar entendendo Então você não precisa ser doutor, nem precisa saber a fundo nada sobre hipertrofia ou sobre musculação pra estar acompanhando esse vídeo aqui Até porque eu não sou um doutor também, sou apenas uma pessoa que é curiosa e apaixonada pelo esporte aqui Mentira! Não é possível crescer sem suplementos, isso é uma coisa que muita, muita gente fala Fala por exemplo Você só vai crescer se você tomar bomba, você só vai crescer se você tomar suplemento Eu já provei aqui nesse canal que é possível você ter um corpo bacana É possível você ter um shape definido com uma qualidade muscular boa sem utilização de esteroides anabolizantes Mas e o suplemento? Eu tenho que ter Eu canso de falar isso, eu falo toda vez, é a comida em pó Se o suplemento é a comida em pó, você consegue extrair ele do alimento O whey protein, que seria a proteína extraída do soro do leite Mas se você comer alguma outra fonte de proteína, por exemplo, da própria carne vermelha Ele já poderia estar suprindo tão bem as necessidades do seu corpo Tão bem ou até melhor, na verdade, do que o whey protein Porque na verdade não é sem suplemento não tem como ficar grande Sem alimento não tem como você ficar grande Eu falo por experiência própria, porque eu já passei alguns dias onde eu passei só na base de suplemento Você perde qualidade muscular, você percebe que você está mais fraco, está mais debilitado Porque a alimentação sólida é a base de tudo Você não pode trocar a alimentação sólida por suplemento Tem como você crescer sem anabolizante Basta você querer estar naqueles três pilares Que são treino, dieta, descanso, que o seu corpo vai ficar bacana Mentira número dois Para ganhar massa muscular você precisa comer tudo o que vê pelo seu caminho Isso é uma mentira das melhores ainda Porque tem muita gente, inclusive eu já defendi isso Se você está querendo ganhar massa muscular você vai fazer o que? Vai sair de casa agora, vai passar na pizzaria, passar na churrascaria Fast food no McDonald's e ir na sorveteria depois para comer sua sobremesa Isso depende muito da genética da pessoa também Porque existem biotipos chamados ectomorfo, endomorfo, mesomorfo Ou talvez mistura dos dois como o ectoendo ou o mesoendo Então existem essas misturas aí de tipos genéticos Se você tem tipo genético de ectomorfo aí sim Pode ser que você tenha que comer tudo o que você vê pela frente Para que você possa estar ganhando peso O metabolismo dele é acelerado demais Eu falo porque eu sou ectomorfo Porque eu sei que se eu tomar meu sorvete, se eu comer alguma coisa Não vai prejudicar os ganhos que eu estou tendo Não vai prejudicar a minha qualidade muscular Se eu fizer meu exercício com frequência Agora você falar que isso é um padrão Você quer ganhar peso, você tem que comer tudo Não, é mentira Porque o excesso de calorias do seu corpo vai ser transformado em gordura Então isso é uma mentira Vá no nutricionista, de preferência o nutricionista esportivo para estar consultando Depois que você fizer essa consulta você vai saber ao certo o que você vai precisar comer ou não Mentira número 3 Você precisa mudar o treino regularmente para o corpo não se acostumar Eu sei que tem muita gente que está assistindo agora e que acredita e confia e põe toda a sua esperança nisso Tem que mudar o treino de 3 em 3 meses Se eu não mudar o meu treino de 3 em 3 meses eu vou ficar frango Meu corpo está acostumando Bosta nenhuma, você não está fazendo o seu exercício direito Porque o corpo funciona através de estímulos Se você dá um estímulo para o seu corpo, por exemplo, eu preciso aumentar as cargas, preciso ganhar força Ao invés de você fazer 3 séries de 10, você vai aumentar o número de séries Por exemplo, fazer 5 ou 6 séries de 4 repetições, por exemplo Isso já é um estímulo diferente que você está dando para o seu corpo Sem necessariamente ter que trocar a sua ficha Porque as pessoas acham que trocar a ficha é trocar os aparelhos Ou trocar o tipo de movimento que ela faz Mas a tendência é que o movimento básico, ou seja, que ele treine o básico Dê muito certo para você Vocês podem olhar até fisiculturistas como Phil Heath 4 vezes Mr. Olympia e está indo para o 5º Mr. Olympia seguido Ele faz um treino normal para peito, ele faz supino, ele faz o crucifixo Ele faz para braço uma rosca direta, uma rosca alternada Então não tem muito segredo, não tem aqueles negócios de ficar fazendo exercício assim Bíceps rosca 1, 2, 3, 4 Vocês acham que é sacanagem minha, velho? Mas tem muita gente que inventa exercício E isso não existe, isso é o problema Faça o básico, se você achar que seu corpo está se acostumando Aumenta a carga, realiza a progressão de carga Se a progressão de carga não está adiantando, diminui a carga e trabalha a sua resistência Ao invés de fazer 3 de 10, faça 3 de 12, 3 de 15 Vai testando, cara Ah, mentira número 4, tá legal Você pode ser do tamanho de um fisiculturista Basta ser determinado e paciente Teve um cara que virou assim para mim outro dia Nossa, será que dá para ficar igual esse cara aqui natural? Eu fui olhar assim, que cara que você está falando? Ele pegou o celular e me mostrou o Kai Green Eu falei, você está ficando doido? Você está ficando doido? A gente tem uma coisa que se chama limite natural Vai chegar um momento que você vai estagnar Vai chegar um momento que seus ganhos vão estagnar Mas isso não é uma coisa que é feita de 1, 2, 3, 4, nem 5 anos de treino Você precisa de muitos, muitos anos de treino Para chegar no seu limite natural Eu digo, de corpo está fibrado, de corpo está rasgado Está com um volume bacana Isso demora Agora, não adianta também você ficar criando expectativa Achando que você vai ficar do tamanho do Felipe Franco Do Phil Heath, do Jeff Side Do Sadik Hadzovich Porque você não vai ficar do tamanho desses caras Não tem jeito Dá uma raiva, cara Por exemplo, tem um cara que se chama Simeon Panda Eu não sei se vocês conhecem ele Mas é um cara que... Ele é muito grande Muito grande O cara se declara natural, velho Porque isso é uma coisa apenas para chamar patrocinador Pode tomar meus suplementos Você pode comer o que eu como Que você vai ficar do meu tamanho Mesma coisa da Graciane Barbosa E a quinta e última mentira Que é muito difícil Confundida nas academias também É essa aqui, ó Treino bom é aquele que faz você sair Se arrastando da academia Não necessariamente Tem dica que eu faço treino de perna Por exemplo, eu não aguento andar Treino de perna essa semana, cara Eu saí da academia mancando Eu saí igual uma velhinha da academia De tanto que doeu minha perna Peraí, vamos ver Se você faz um treino de braço E sai da academia se arrastando Tem coisa errada aí Você não se alimentou corretamente antes Não ingeriu o número de proteínas De carboidratos De gorduras boas Que você precisava antes do seu treino Você não comeu direito Segunda possibilidade Você comeu Acabou de comer E foi treinar Saiu se arrastando Porque o fluxo sanguíneo da digestão Está competindo com o fluxo sanguíneo do músculo Outro problema O chamado overtraining É nisso aqui que eu queria chegar Treino em excesso Por exemplo, você chega para fazer um bíceps Ao invés de você fazer três ou quatro exercícios Estourando cinco exercícios de bíceps Não Você vai fazer uma hora e meia só de bíceps Você não tem energia suficiente Não tem molécula de ATP suficiente Para estar gerando energia Para tanto treino Com tanta intensidade Durante tanto tempo Quando você troca o tipo de estímulo Que você dá para o seu corpo Ou para o determinado músculo Que você está trabalhando Você tem uma tendência A sair um pouco mais desgastado da academia E chegar no outro dia E o seu corpo também está mais desgastado Mas isso não é uma regra E isso depende de pessoa para pessoa Então galera Esse vídeo aqui foi muito mais simples Do que eu costumo fazer Não teve negromorfo Não teve esse povo aí Nem nada Foi só falar do cara Que ele aparece aí Merda O que você está fazendo aqui Eu já falei Esse vídeo era simples Não era para você aparecer não E aí galera Aqui é o negromorfo Só queria passar para avisar Que meu Instagram Está passando aqui embaixo Meu Instagram é Arroba VictorLeres Vê me segue no Instagram No Snapchat Para vocês estarem acompanhando Um pouco mais de mim Que esse cara Ele é um babaca Esse cara aqui Ele é um merda Ele acha que ele sabe alguma coisa Ele sabe bosta de uma Seu merda Babaca Macacos me mordam Macacos me mordam Macacos me mordam Então galera Esse aí foi o vídeo de hoje Se você gostou Acompanha o trabalho Não se esquece Se inscreve no canal Clica no botão de inscrever Aqui embaixo E deixa um like Para ajudar na divulgação Seja no Facebook Também acompanha As redes sociais Estão todas passando embaixo Instagram O Snapchat O Facebook Para vocês estarem sabendo Um pouco mais da minha vida Da minha rotina também Então foi isso Valeu, falou Fiquem todos com Deus Que Deus é muito bom E ajuda a vida de todo mundo Heeey E ajuda a te ver E ajuda a te ver E ajuda a te ver